Salve galera, beleza, tranquilidade? Bem vindos ao canal Matheus ASMR. Eu sou o Matheus ASMR e hoje galera eu vou fazer para vocês um hambúrguer caseiro, desde a maionese, do pão, da carne, de tudo, beleza? Então bora. Galera, aqui eu tenho 500 gramas de carne moída, essa carne é o A100. Vou começar aqui jogando água quente na cebola, entendeu? Para dar uma pré-cozida na cebola, né? Olha só que delícia. Deixa a água quente aqui por uns 5 minutos e vamos selar o pão agora, pão caseiro também galera, eu que fiz esse pão, eu não gravei porque não deu tempo de gravar, entendeu? Opa, mas é pão caseiro galera, olha só. Hoje é o dia do hambúrguer galera, feliz dia do hambúrguer galera. Domingão o dia do hambúrguer hoje, então faça hambúrguer na sua casa aí. Lembrando também galera que hoje eu vou ensinar vocês a fazer a maionese de azeitona preta do careca galera, isso mesmo, então fica no vídeo, daqui a pouco tem a receita da maionese de azeitona preta, beleza? Para selar o pão, manteiga em uma frigideira, né? Para untar essa frigideira e na outra frigideira você coloca o bacon. Deixa fritar, o bacon não precisa de gordura, ele já tem gordura, entendeu? Bora selar os pães, né? Coloca em cima da manteiga e da frigideira quente, né? Até dourar. Pão selado galera, olha só que lindo, mano, olha só como que fica. Que pãozinho bonito seladinho. Agora é o próximo passo. Bora. Lembrando que tem que selar os dois lados do pão, entendeu? Em cima e embaixo. Dessa forma. Agora é o próximo passo. Você escorre a água da cebola, né? Que ela já está pré-cozida. E joga essa cebola no bacon, que está fritando aqui, ó. Para ela acabar de chegar no ponto também, entendeu? Com o bacon. Lembrando que o bacon já tem todo o sabor, entendeu? Então não precisa colocar nada na cebola, né? Só deixar fritar junto com o bacon. Para ficar bem saborosa essa cebola. E nós usar no nosso hambúrguer. Hambúrguer. Presta atenção. Maionese e azeitona preta. Bora. Os ingredientes são. Um liquidificador para bater. Ou um mixer, se você for rico. Dois ovos. Duas colheres de mostarda. Cinco azeitona preta. Uma pitadinha de vinagre ou limão. E óleo à vontade. Tem que ter bastante óleo, entendeu? Porque maionese usa óleo. Bora começar então. No liquidificador você coloca. Espera aí, vou mostrar. No liquidificador está cinco azeitonas pretas. Duas colheres rasas de mostarda. Dois ovos. Uma pitadinha de sal. E uma pitada de vinagre. Agora é o seguinte. Vai tampar e vai bater. Esse negócio aqui, o óleo, é por último. O óleo é daqui a pouco. Então bora bater aqui então. Bora. Quando você bater e ficar dessa forma, você vai tampar de novo o liquidificador, né? Vai abrir essa tampinha de cima aqui. Vai pegar o óleo, né? Vai ligar o liquidificador aqui no mínimo. Desse jeito, né? E vai colocar óleo até chegar no ponto. A quantidade exata de óleo eu não sei, entendeu? Depende dos seus ingredientes. Mas é dessa forma aqui, ó. Liga assim, ó. E vai colocar óleo eu não sei. Essa é a textura da maionese, ó. Beleza. Maionese feita, agora eu vou fazer o suco pra vocês, galera. O suco hoje é uma delícia, galera. Vai ser um suco com polpa de morango e leite. Uma delícia. Vocês vão ver só que suco delicioso que eu vou fazer. Que delícia, galera, esse suco. Polpa de morango com leite. E um pouquinho de açúcar. Lembrando que o açúcar é a gosto, hein. Pra montar os hambúrguer, não tem segredo, né, galera. É só pegar a carne moída, amassar bem e fazer uma esfera de carne moída, entendeu? E bora pro fogo, né? Bora pra frigideira. Depois de três minutinhos eu vou tombar esse hambúrguer. Eu gosto de hambúrguer mal passado, então eu vou tombar já, entendeu? Vou dar aquele tombo já. Depois de três minutos, agora é a hora do queijo. Bora pro queijo. Eu comprei aqui uma miséria de queijo. Tava caro, então eu comprei um pouquinho de queijo cheddar, né. Coloca um em cima desse. Outro em cima desse. E outro aqui em cima desse daqui. E esse daqui vai ser em cima desse daqui, ó. É isso aí. E vamos montar o nosso hambúrguer gourmet. Maionese de azeitona preta. Na base do pão, né, selado com manteiga. Vai colocar bastante maionese, porque eu adoro essa maionese. Essa maionese é muito boa, mano. Aí eu coloco bastante maionese. Agora é o pão. Pão não, o que é pão, rapaz? Hambúrguer. Hambúrguer descansado, né, mano. Esse hambúrguer descansou aqui um minuto. Coloca um hambúrguer em cima. Vou colocar esse aqui, ó. Esse aqui vai ser com um só. E o outro vai ser um brandy. Ó, desse jeito assim. Brandy não, é um smash. Sei lá. Aí, ó. Olha que beleza. Né? Próximo passo é o bacon com cebola. Que nós fizemos naquela hora, lembra? Que nós fizemos bacon com cebola. Então, coloca bastante bacon com cebola. Nossa, coloquei toda a cebola naquele ali, mano. Coloca bacon com cebola. Só maionese na outra base. Só fechar que tá pronto os nossos hambúrguers. Cheese bacon cheddar burger. É isso aí. Olha só que delícia. Olha só o tamanho do negócio, mano. Delícia. Bora comer, então. Então, bora comer, galera. E chegou a melhor parte do vídeo. Que é degustar. Mas antes de começar a comer, tem o salve da galera. Bora pro salve da galera. Bora pro salve. Quer salve? Quer salve? Deixa nos comentários. Que eu mando sal pra você, beleza? Deixa o seu nome e o nome da sua cidade. Tranquilo? Salve pro Josiel da Costa. Tamo junto, irmão. É nóis. Salve Batata. É nóis também, Batata. Tamo junto, Batatão. É nóis. Salve Paulo Vitor. É nóis, Paulo Vitor. Tamo junto. Salve Natália. Desculpa, demora, Natália. Tamo junto. Tá aí o seu salve. Salve Pedro Silva. Tamo junto, Pedro Silva. É nóis. Salve Emanuelzinho. Tamo junto, Emanuelzinho. É nóis. Salve Gringa. Tamo junto, Gringa. Salve Clarice da Penha SP. Tamo junto. É nóis. Salve Cláudia Silva de Recife. Tamo junto, Recife. Uma das cidades mais bonitas do Brasil. Estado, né? É meu estado de Recife. Um dos estados mais bonitos do Brasil. Recife. Tamo junto. Salve, Rianzinho de Brasília. Capital do Brasil. Tamo junto. Brasília é nóis. Se o seu salve não tá nesse vídeo, galera, deixa nos comentários. Manda salve e o nome da sua cidade, beleza? Que eu mando salve pra você. Tranquilo? Não fique bravo comigo que se eu não mandei seu salve, entendeu? Eu tô notando tudo, beleza? Se inscreva no canal, deixa o like pra ajudar o canal, né? Não custa nada você deixar um likeinho, né? Deixar um likeinho. Meta de like pra esse vídeo em... 3 mil likes na humildade, beleza? 3 mil likes nesse vídeo não custa nada esse hamburgão. E feliz dia do hambúrguer. Hoje é dia do hambúrguer, galera. Hoje é dia internacional do hambúrguer, sabia? Sabia que é dia internacional do hambúrguer? Mundial, mano, essa parada. Que eu fiquei sabendo hoje. Então, que é dia internacional do hambúrguer. E... O que mais que eu tenho que falar mesmo é... O que mais? E me segue nas redes sociais, galera. Não custa nada seguir o Matheus ASMR no Instagram, entendeu? Não custa nada. Segue o lá, né? E do nada brota um suco. Do nada bota aquele sucão. Hoje é um suco com leite, galera. Você gosta de suco com leite ou com água? Eu prefiro com leite, mano. Olha só que delícia. Mas eu vou dar uma misturada aqui, né, mano? Opa, calma, Zé. Pra misturar bem, pra ficar todo saboroso esse suco. Aí, ó. Hum, delícia, mano. Nossa Senhora. Delícia. Começar comendo um steak aqui, ó. De frango sabor queijo. Já viu steak de frango sabor queijo, mano? Por essa eu não esperava. Então, bora comer, então. Maionese. Mas aí, tá na parte do Careca Delivery. Pra você que pediu aí a receita. Tá aí a receita, mano. Bora pra foto. Então, bora comer, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostoso, muito bom. Bora experimentar esse hamburgão, então. Bora, bora ver se tá bom. Olha o tamanho do negócio, mano. Você é louco, cara. Bora, vamos lá, tchau. Bora, tchau. Bora, para próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Gostoso é... Se inscreva no canal. É muito bom. O que é muito bom? E aí 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 É muito bom. que hambúrguer gostoso mano, feliz de hambúrguer bom, o Matheus come igual um condenado à morte, que feiura é essa de comer rápido, então galera, eu vou parar de comer rápido, me desculpa por ter comido rápido, mas eu não consigo resistir a um lanchão desse, entendeu, né, não consigo resistir olha o tamanho, que delícia, com duas carnes, bacon, meu Deus do céu, nossa senhora, o tamanho do negócio, olha mano, vai até partir, olha só galera hum, hum 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 Amém. Steak E 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 Ficou muito bom Pena que ficou muito grande só E 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 É o fim galera, quem gostou do vídeo deixa o like, se inscreva no canal né, estou cheio já, agora vou treinar, entendeu, vou correr vários quilômetros e tamo junto, até o próximo vídeo, até amanhã, nóis. E E E E E E E